Que novidade é essa que você quer contar pro seu filhinho? Velho filho da puta! É negócio de pai pra filho. E eu não preciso te dar satisfação, pô. Ah, é? É isso aqui, ó. Você tem certeza que você não quer dar satisfações? Tá bom. Você tem certeza que você não quer dar satisfação? Não! 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 Para com isso! Eu não tô aguentando mais. Ah, minha filha tá doente. Eu tô precisando de mil reais emprestados. Amanhã, emprestado.